Fala minha gente querida, tudo bem com vocês? Grande abraço desse amigo de vocês aqui, Eduardo Pereira. Pessoal, não estranhe aqui esse cenário, né? Eu não tô na minha casa, tô aqui na cidade de Bom Conselho, na casa da minha irmã. E, na verdade, esse vídeo é hoje, é o vídeo prometido, né? Pra gente assistir e vocês verem a futura casa do seu Pedro, né? Que com a ajuda de Deus e de vocês, a gente vai conseguir pra ele esse lugarzinho maravilhoso. Quero que você acompanhe esse vídeo, coladinho com esse vídeo. É assim que terminar o vídeo da casa, que vai ser rápido. Eu vou estar trazendo pra vocês o valor dessa casa e quanto que a gente tem, né? Quanto ainda vai faltar pra a gente liquidar, né? Comprar essa casinha pra seu Pedro, viu, gente? Já, já eu falo pra vocês quanto tem e quanto a gente precisa ainda. E qual o valor real dessa casa pra gente comprar pro seu Pedro, se Deus quiser. E colocar ele no lugar seguro, viu, minha gente? Colocar ele no lugar dele, na casinha dele. Ele merece. E assiste aí o vídeo, minha gente. Pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui em Rainha Isabel, não é isso, Pedro? É verdade. Vamos aqui, graças a Deus apareceu uma casa, não é isso? E a gente vai... Já pediu a autorização do dono, não foi? A gente vai entrar dentro agora. Ele não quer aparecer, né, Pedro? Mas ele permitiu que a gente olhasse a casa, não é isso? Isso. Então a gente vai mostrar pra vocês, pessoal. Essa é a casa aqui, ó. Que o Pedro, se Deus quiser, a gente vai adquirir pra ele. Com a ajuda de vocês, claro. E é isso. Vamos lá, né, Pedro? Ele já permitiu a gente entrar. Vamos entrar lá. Vamos lá. Entra aí, dá uma olhada aí. Pessoal, a gente vai chegar com o Pedro aqui, pra ver se o Pedro gosta da casa aí. Mas, a princípio, é uma casa conservada. Cerâmica, né, Pedro? É, eu gosto. Tem cerâmica. Tem umas coisinhas aqui que o pessoal vende. Vamos conhecer a casa, né? Vamos mostrar pro pessoal aí. Deixa eu botar o flash aqui. Isso. A gente já... Na verdade, pessoal, a gente já entrou aqui, né, Pedro? A gente tá só mostrando pro pessoal, não é isso? Por ver, né? Isso. Aqui é uma sala grande, né, Pedro? É, verdade. Uma sala de chegada aqui. Aí tem esse... Tem um banheiro aqui, né, Pedro? Na frente tem um banheiro. Isso, tem um banheiro aqui, ó, pessoal. O banheiro na cerâmica, é um banheiro bom. Tem uma caixa d'água, ó, banheiro. Tão vendo? Aí tem uma caixa d'água aqui, ó. E tem esse espaço aqui, né, Pedro? Para se quiser fazer uma despensinha, né? É verdade. Para estar fechando ali. Tem esse quarto aqui, não é isso? Esse quarto aqui, ó. Esse quarto. Deixa eu abrir aí. Pronto, pessoal. Tem um quarto grande aqui, ó. Que tem duas camas. Duas camas e um guarda-roupa. E um guarda-roupa aqui do pessoal. Vindo para cá, ó. Ali é a parte da cozinha, né, Pedro? Cozinha grande também. Tem outro quarto aqui, né? Tem outro quarto, ó. Tem outro quarto, que é o quarto da frente, ó. Ó, pessoal. Tem um quarto aqui também grande, né, Pedro? É grande. Você vê que tem cama de casal, cama de solteiro. Tem um armário ali. Graças a Deus, eu fico gostando, né, Pedro? O local aqui. É verdade. Aí tem aqui, pessoal, a cozinha. Tem... Já tem água, né, Pedro? Dá uma olhada ali. Olha aí, pessoal. A água. A água. O importante é isso, né? Tá chegando com água porque tem pressão. Mas graças a Deus, ó. Água tem. Então a gente vai filmar agora, pessoal, a parte do quintal. Pronto, pessoal. Se o proprietário da casa, ele veio falar com a gente aqui. E é seu Antônio, ou seu Antônio? Seu Antônio tem até um canal no YouTube, né, seu Antônio? É, seu Antônio da Agricultura. Seu Antônio da Agricultura, né? Já foi até lá em casa, não foi? Eu já fui à casa de Edivaldo. Pronto. E Edivaldo tá reentrando aqui. O rapaz tá... Com certeza. Com a precisão maior do mundo aí. Ô, seu Antônio, e... Assim, nada melhor do que o senhor pra dizer dessa casa aqui. A madeira nova, não é isso? Ó, e a madeira toda nova. Tá vendo, seu Antônio, olha. A madeira toda nova dessa casa. Tá com poucos tempos que foi colocada a madeira dela. Bem ripada, né, seu Antônio? É, essas teias... Essas teias dela... A ripa fechadinha, não é isso? A melhor esteia. É isso mesmo. A melhor esteia é a esteia dessa casa aqui. Tô vendo. A esteia é de primeira mesmo. É da primeira qualidade dessas teias aí. Essa não é das teias ruins, é das teias boas. Com certeza. Aqui, pessoal, saindo aqui, como a gente já entrou por aqui, ó. Tem a parte da área, a frente. Depois a gente vai mostrar o sítio ali, não é? Então vamos lá pro quintal, seu Antônio? Mostra o quintal pra gente, seu Antônio. Aí, a gente agora vamos pra parte do quintal agora, gente. Isso. Ele vai mostrar pro Pedro lá, né? Pra gente e pro pessoal aqui. Eu tô bem, gente. Eu tenho um canalzinho aí. É o seu Antônio agricultor. Seu Antônio agricultor. Aí, eu tô também aqui querendo vender a casa aqui pra também a Pai Adivalda aqui. Ah, eu vendei aqui pra senhora de Valda, não. Pra vocês, pra... É assim, é pro seu Pedro, não é isso? É pro seu Pedro. Tá precisando. Com certeza. A gente vai dar uma olhada aqui. Aí, agora vamos dar uma olhada. Vai mostrar pros inscritos. Na minha casa todinha aqui. Não é isso? Mostrar pros inscritos, ó, pessoal. Vamos mostrar pros inscritos, né? Com certeza. Mais uma vez, daqui da cozinha, ó. Pra você ver a casa. É. Casa na cerâmica, gente. Vou dar uma receita por cima. Isso. Casa na cerâmica, gente. Com boinha. Graças a Deus. Quer dizer, aqui é a parte do quintal, que é... Dá pra fazer a tacada, né, seu Antônio? Aqui é a parte do quintal. A mulher tá limpa, já. Tá trabalhando, né? Isso. Ó, pessoal, essa é a parte... Vamos descer, seu Antônio? Bora. Pessoal, essa é a parte do quintal aqui, do seu Antônio. Isso é praticamente... É praticamente um sítio. Sossegado, seu Antônio? É, aqui é a sossegada. Aqui é final de rua. Com certeza. É bom de se viver. Pra quem não gosta de zoar, daqui é bom. Mas é, ó. Rainha Isabel, pessoal, fica aqui, ó. Rainha Isabel já é bem aqui, ó. Tá vendo? Olha as paisagens aí, ó. Lindo, lindo, rapaz. Se amanhecer o dia aqui vendo isso... Pra quem é agricultor, né, Pedro? É. Bate a enxada aqui, ó. É. Vamos descer. Deixa eu ver se o gordo desce aqui, esse... O degrau aqui. Só o que você fizer daí pra aqui... Já é bonito, rapaz. É isso mesmo. Pessoal, seu Antônio, isso não é um quintal, isso é um sítio. Isso aqui se chama aqui uma chácara. É mesmo, rapaz. É uma chácara. Pra um agricultor que nem eu, esse aqui... É verdade, hein. Os cantos são mais bons. É uma pena. Com certeza. Com certeza. Porque a gente quer dar agricultor... Ô, seu Antônio, tem um fogãozinho de lenha se quiser fazer aí, né? Tem aqui. Ó, pessoal. São Antônio fez um barraquinha aqui, gente, ué. São Antônio, todo o campo tem barraquinha. Que coisa maravilhosa. Tá vendo, gente? Aí, minha gente. Pronto. Aí, filho. Como banana aí, Pedro? Eu já tô comendo, meu filho. Vai, rapaz. Tem barraquinha agora, gente. Ó, aí. Vai, Pedro. Olha, fogãozinho de lenha na medida aqui. Aqui é onde a gente vai botar comidinha da gente. Pronto. Faz o fogo. Isso. Aqui eu já cozinhei feijão, gente. Aqui tem que cozinhar o feijão. Ô, rapaz. Se tiver chegado mais cedo... Agora que você vê que a panela de lenha nunca fica... Ah, mas é assim mesmo. Mas a minha é assim também. É da qualidade do homem que vai comer. Ô, seu Antônio. Por aqui também sai, mas a gente vai rodeá-la por trás, né? É, a gente vai rodeá-la por trás, porque nós temos umas coisas... Pronto. Vou mostrar aqui, pessoal. Que é o cintinho de seu Antônio aqui. Aqui, pé de seriguela, né, seu Antônio? Pé. Pé de seriguela. Pé de limão, né, seu Antônio? Aqui, ó. Pé de limão. Pé de limão, gente. É que seu Antônio tem, ó. Pé de cana. Pé de cana, gente. Ó, que maravilha. Que por trás aqui da casa do seu Antônio... Por trás não, né? Aqui é a casa, ó. A gente tava lá em cima, né? Mostrando. Então, gente, essa casinha que, se Deus quiser, deu na frente de vocês, a gente vai adquirir pro Pedro. Aqui. Eu sou o seu Antônio da agricultura. Isso, Antônio. Tô vendendo, mas não é por outra coisa, não. Eu sei, seu Antônio. É porque seu Antônio da agricultura tá aí precisando de fazer o teu nome. É verdade, seu Antônio. E eu planto aqui, ó, laranja. Ó, seu Antônio, pézinho de laranja, né, rapaz? Esse pé de laranja aqui, ele é um pé de laranja da A. Eu chamo a pocã, né? É só dar uma aguadinha nele, né, seu Antônio? É, aí eu aguio ele todo dia. Pronto. Ele se tá, continuando verdinho, né? Pronto. Aí o plantão tá aqui também. Ó, pessoal, isso é o sítio aqui por trás da casa do seu Antônio, ó. Pézinho de mamão aqui. Pézinho de mamão. Isso não tem muro, mas é uma cerca viva bem fechada, né, seu Antônio? Aqui, ó. É, aqui eu sempre... Isso. Eu sempre vou colocando estaca que pega, né? Isso. E fica uma cerca viva, que aumenta um muro. Futuramente, se Deus quiser se der certo, ele faz um muro. É melhor do que o muro, porque aqui o momento corre vento. É. Né? Ó, pessoal, as canas aqui do seu Antônio aí. Lindo aí, ó. Ô, seu Antônio, aqui por trás de casa do seu avô, mas peda ali pra gente mostrar também. Eita, minha gente, local bom aqui, viu? É linda essas canas. Tão vendo? Cana, ó. Cana só da boa aqui. Ó, pessoal, indo por aqui, que é do seu Antônio, ainda faz parte do terreno. Da casa. É, aqui. Viu? É um seitinho, gente. É um seitinho aqui, ó. Isso aqui é o pé de laranja, né? Coisa bacana. Esse é o pé de laranja aqui, ó. Tão vendo, ó. Pé de laranja aqui. Por trás da casa do seu Antônio. Mas, seu Antônio, e esse cacho de banana, não é? Que maravilha, né, seu Antônio? É só esse cacho de banana. Ele só não cresceu mais. Por trás da casa. Por mais a casinha aqui. Se empatou, deve descer mais. Mas, foi bom que escorou, né, seu Antônio? Mas o cacho de banana é grande. Então, aqui, ó, seu Antônio, tem uma hortazinha, gente. Aqui, ó. Tem um telão bagando, gente. Eu tenho, ó. As coisinhas que ele planta aqui, pra mulher dele temperar. Tá vendo? Tá vendo? Isso é o pé de manjericão, né, seu Antônio? É o pé de manjericão, velho. Tá vendo? Aí, eu plantei aqui, aqui, tem o pé de quiabo, ó. Tá vendo? Pé de quiabo. Comer banana, eu acho que ainda vou comer os cachoques aqui, Pedro. Com certeza. Porque, vendo só esse pé de banana aqui, ele tá enxetado já. Tá vendo, seu Antônio? Tá vendo? Ó, Pedro, ó. Coisa bacana, ó. Pimenta de cheiro, ó. Tá vendo? Tá vendo? Que beleza, né, rapaz? Pois é, pessoal. Tô maravilhadozinho aqui, ó. Então, aqui é o limite dessa cerquinha aqui, ó. Do terreno de seu Antônio. Que já é do vizinho. Então, vim pra cá, ó. Que é onde o seu Antônio lava as coisas. Esse cerco é tudo eu que faço, né? Isso. Cerca viva na Santonio. É, sempre que viva. Os anzol de seu Antônio pescar aqui, ó. Aí, das pescarias. Mas, é. E aqui, gente, é um sítio. A gente tá no meio. Aqui é assim, gente, ó. Vou mostrar só aí do lado como é que é. Ó, Pedro. Tá vendo, gente? Graças a Deus, a água tem sobrado. É assim. Aí, a gente faz o... Coisa boa. Deixa eu... Vamos voltar agora, né? Fazendo essa filmagem dessa ainda agora. É. Pra gente chegar lá na frente da casa e encerrar o vídeo. É. Aí, é só botar uma torneirinha, né, seu Antônio? Aqui. De cabo, se quiser botar a torneirinha, se não quiser, bota o torneirinho. Aí, fica a mesma coisinha. Fica a mesma coisinha. Aqui, ó. As coisinhas dele lavam. Tá tudo cheio aqui. Vem, pessoal. Que terreno bacana aqui. Um sítio. Esse cano aí... Esse cano aí... Pessoal, falar com vocês aqui. A gente tava numa batalha danada pra encontrar casinha pra Pedro. Encontrava uma, não dava certo. Encontrava uma, não tinha quintal. E a gente queria botar ele no cantinho que... Que desse, na verdade, pra ele viver. Pra ele ter um localzinho, pra ele não estar só dentro de casa. Que agricultor, você sabe como é. E a gente encontrou esse lugar aqui que a gente acha que... Vai dar certo. Vai, Pedro? Se Deus quiser, vai dar certo. Então, pessoal. O Pedro tá animado aqui. Se Deus quiser, vai dar certo. Pedro, porque aqui você pode bater uma enxada. Você pode colher essa banana. É. Uma benção. Uma benção de Deus, minha gente. Com a ajuda de Deus, a gente vai conseguir. Vamos olhar numa fritura. Eu quero mostrar mais. É isso aí. Tem umas casinhas de rindo daqui, ó. As casinhas de rindo daqui. É mesmo, Santão? É, casinha de rindo. Uma casinha de índia aqui, bacana, ué. Eu vou entrar na... Eu saí na cozinha, Santão, né, aqui. Eu vim por ali, pessoal. Agora a gente vai entrar na cozinha aqui. Aqui é meu espifote. Aqui é a garardeira, minha gente, ó. É, olha aí. Olha a garardeira aí. Olha a garardeira da motinha aqui. A benção aqui, minha gente. Você já conhece a minha motinha aí. Tá vendo? Mas, rapaz, banana, ué. Banana na medida. Potinho aqui com água. Aqui com água, minha gente, ó. Se Deus quiser, Pedro, vai ser tu aqui. É isso aí, gente. Se vocês puderem dar uma ajuda feita aí... Com certeza. Aí também... O que eu também fazer também... Com certeza. Dar essa ajuda aí também aí... Aí tu vai falar pro pessoal depois tudo direitinho. Os valores. Quanto seu Antônio tá vendendo. Não tá explorando, né, seu Antônio? Tá pedindo preço justo. Não é isso? Com certeza. Eu também não posso explorar, né? Vamos ali pra frente que eu quero mostrar, pessoal. Lá de fora a casa. Deixa eu sair aqui, Pedro. Pode ficar aí, meu senhor Antônio. Que eu vou só sair aqui pra mostrar pro pessoal. Aqui por fora. Mostrar mais direitinho, gente. Aqui, ó. Aqui tem uma torre aqui de telefone. E aqui, ó. Tão vendo, ó. Então essa casa de seu Antônio, ela pega dali. Dali, ó. Dali, assim, daquele canho, de esquina. Vai aqui, ó. E vai até lá, a casa de seu Antônio. Pedro tá ali. Deixa eu descer mais pra aqui. Pra eu mostrar pra vocês. Ali, ó. Tá vendo? Essa parte do quintal é dele aqui, ó. Então aqui começa o... O sítio, né? Do seu Antônio aqui. O sítiozinho. Pedro tá ali, ó. Que maravilha, meu gente. Que maravilha. Pessoal, é o seguinte. Depois que vocês viram o vídeo aí, né? Eu creio que vocês gostaram aí. Da casinha que a gente conseguiu encontrar. Pra seu Pedro, não é isso? Realmente uma casinha cara do agricultor. Onde tem... Além da casa estar em ótimo estado, né? De conservação. Vocês viram que tem uma área muito livre. Aí, ao redor da casa. Onde dá pra ele fazer seu fogão a lenha, sua cozinha. Onde dá pra ele bater sua enxada. Assar sua castanha. Trazer sua lavoura. Então, realmente, foi um local que a gente encontramos. Que realmente a gente acha que ali é bom pro Pedro. E ele mesmo falou. Ele gostou desse local, não é isso? Então, nós conversamos, pessoal, com o dono da casa. E aí, ele nos falou que o valor daquela casa é 30 mil reais. Não tirou menos. Porque, realmente, ele falou que naquela região da rainha não encontra. E foi a única opção, realmente, que a gente achou. Porque a gente já tinha batido várias portas. Consultado várias casas. Como vocês sabem, eu falei pra vocês. E não tinha encontrado uma casa que realmente estivesse pronta. E daquele jeito, né? Pra um Pedro agricultor. Ok, minha gente? E aí, eu vou atualizar pra vocês. Então, são 30 mil reais, né? O valor. Vou atualizar pra vocês o que a gente tem na conta hoje. O que chegou aqui nesse print. Pra mim. Vou mostrar pra vocês. É o print da conta. Que vocês estão depositando. Nós temos hoje, pessoal, esse valor aqui, ó. Que é o valor de 15.854,60 e sete centavos. Vocês estão vendo aí. É de voltar longe ainda, né? Tá longe. Porque é 30 mil. Ainda falta quase a metade. Não é isso? Mas, pessoal. Mas é o que a gente tem hoje. Mas nós não vamos desistir. Porque nós contamos ainda com a sua ajuda. Com o seu apoio. Você sabe que eu tenho 100 mil inscritos hoje. Se cada um doasse um real. Não dava só pra gente comprar uma casa pra seu Pedro. Mas a gente ajeitava outras pessoas. Mas aí, nada pode ser por indução, né? Ela tem que ser voluntário. E a gente conta com o seu coração voluntário aí. De repente, você tá aí com 5 reais, 10 reais. Até um real. E queira depositar. A gente vai ficar muito feliz. Deus vai ficar muito feliz. Porque tá vendo sua contribuição que é de coração. Então, a gente conta com o apoio de vocês ainda nessa hora. Pra gente completar. Pra gente chegar a esses 30 mil reais. Viu, minha gente? É o que a gente tem na mão. E esse tá seguro, né? Mas ainda falta esse pra gente completar. Mas com a ajuda de vocês. De Deus. Dos amigos que estão falando aí. Se propondo. Que vão ajudar. E com certeza. Próximo vídeo. A gente já vai trazer uma nova atualização pra vocês. Com certeza. E eu vou dizer. Pessoal. Graças a Deus. O valor tá subindo. E a gente vai chegar lá. Tá certo, minha gente? Então. Os dados bancários estão na descrição do vídeo. Tudo direitinho pra você doar pra essa conta aqui. O meu WhatsApp tá. Você que quer doar. Quer através do Pix? Eduardo, eu quero através do Pix. Entra lá no WhatsApp. E que eu te mando a chave Pix. Porque a chave é aleatória. Então, lá não consegue copiar na descrição. Mas eu te mando. Você fala comigo. Eu te mando pelo WhatsApp. Ok, minha gente? Então, é isso que eu quero atualizar pra vocês. É a gente também tá correndo por fora, né? Falando com os amigos. Incentivando as pessoas. Ó. Eu levo o vídeo na rua. Mostro as pessoas. Ó. Faz uma contribuição. Uma contribuição pro nosso amigo Pedro. Pra gente. É. Realizar o sonho daquela família. Que é a casa própria. Não é isso? Colocar eles no lugar deles. E aí, com certeza. A gente vai agradecer muito a Deus. E agradecer a vocês. Viu, minha gente? É. Esse é o vídeo de hoje. É. E eu vou mostrar agora. A gente fez um encerramento com o Diego. Lá. Na casa. Diego de Franciano. Que tá nos dando esse apoio. Tava lá também. A gente aproveitou. E fez um encerramento do vídeo. Com o Diego e o Pedro. Lá em Rainha Isabel. Minha gente. Fala, minha gente. Graças a Deus aqui filmamos a casa. Aqui pra vocês. Quem chegou aqui foi meu amigo Diego. E aí, pessoal. É isso. Minha gente. Esse cara aqui tem sido fundamental, viu? Você tem sido nosso espéu. É nosso irmão aqui em Rainha, né? Porque, de repente, corre pra um canto. Procura uma casa. Deus sabe a luta, né, Diego? Da gente procurando uma casinha que desse certo. Que desse certo. Aí apareceu muita casa. Não foi, Pedro? Apareceu muita. Mas não dava certo. Sempre tinha um problema. Não tinha muro. Aquelas questões. Mas, graças a Deus, a gente crê que a gente chegou no lugar certo, sabe? E Deus mostrou, né, de volta? Com certeza. E Deus mostrou, realmente. Eu mostrei a paisagem pro pessoal aqui, Diego. Uma bênção. Aqui esse lugar. Um lugar fresco aqui. Aqui com o Senhor Antônio. Aqui é agricultor. Tá o Pedro. É isso aí, gente. Pedro, você gostou da casa, Pedro? Gostei, eu de volta. Pronto. Então, minha gente, estamos encerrando aqui esse vídeo. E pedindo a vocês que continuem nessa campanha, nessa colaboração aqui com o Pedro. Um real que você tiver aí e quiser doar. Não importa o valor. A gente vai chegar, se Deus quiser, essa conquista, né, Diego? Vamos chegar. Conseguir essa casinha pra ele. Viu, minha gente? Se Deus quiser, grande abraço pra vocês aí. E a gente vai atualizando. Sempre falo, Diego. Cheguei a 100 mil inscritos. Tô muito feliz, minha gente. Mas no dia que a gente entrega essa casinha pra ele, entrega a chave. É a maior felicidade do canal. Os 100 mil tá garantido. Valeu, minha gente. Grande abraço. Um abraço pra vocês aí. E aí E aí E aí Obrigado.